Filhos! Será que a 10 me ajudou com a 6? E aí? Era aquela dúvida que você tinha, não era? Então vamos falar dela, esse tema é bacana. Mas antes, se o seu computador fica assim travado e você não deu pause, a HFW Informática vai resolver o seu problema, o contato tá aqui embaixo. Certo? E se você quer um consórcio luxo, moto, carro, imóvel, Multicons, tá aí pra isso. Então fala com eles lá, o telefone 0800, o contato tá aqui embaixo também, eles vão ter o luxo pra você. Maravilha? Multicons aí, consórcio. Perfeito. Bom, eu vou dar um pequeno spoiler aqui nesse vídeo, que é o vídeo da corrida, eu deixei ele completo, se não se a corrida tá aqui no card também. Completo. Tá aqui no card, que o caral de Marouca. Aí, bom, mas eu não coloquei isso aqui, porque isso aqui é muito partícula, mas vocês merecem, vocês são os filhinhos. Não guardei isso aqui, preciso guardar o vídeo antigo da embreagem. Então eu vou dar um pelírio. Um pelírio. Bom, o que acontece? A 10, ela me ajudou nas 6, desde que eu não fique vagabundo. Pô, mas como assim, Durvá? Porque é o seguinte, fazer o tempo de 600 com a 1000 é muito fácil. E você não precisa se matar tanto. Fazer o tempo de 1000 que a pegada fica diferente. Onde eu quero chegar? Como a 10 tem muito mais motor, muito mais pegada, aproxima as coisas muito mais rápido, a sensação que eu tenho quando eu volto pra 600 é que eu tô numa ninja 400. Você entendeu? Então eu cheguei no Xola, na sexta-feira eu falei, Xola, cara, parece que eu tô numa ninja, tá tudo muito leve, tá tudo muito assim, eu tô demorando pra dar a mão, e num setor que eu tenho que dar a mão mais rápido. Cara, é preciso voltar a pensar aqui. Só que a força G nas 600 é muito menor do que na 1000. E as transições das 600 é muito mais fácil que na 1000. Então a 10 tem me ajudado muito na questão da brutalidade que ela tem. E quando eu chego nas 600 é uma coisa muito mansa, perto do uma 1000. E isso que eu não andei com ela na pista, tá? Eu faço o meu rolezinho luxinho ali. Mas mesmo nesse rolezinho luxinho, dá pra se montar a diferença. Então, uma das coisas que eu aprimorei nas 600 é a calibragem. Eu tô usando uma calibragem mais alta que o normal na dianteira. Eu dei uma enriquecida pelúcia na dianteira pra eu forçar mais as frenagens. Por quê? Porque na 1000 eu vi que nos setores eu chego mais rápido e eu consigo parar. Então nas 600 eu tenho que avançar um pouco isso. Então a 10 ela está me ajudando muito nas 600 desde que eu não fique parado no tempo. Tô usando tudo aquilo que a 10 está me oferecendo. E em troca, a 6 ela tá ficando uma moto mais controlável. Por isso que o tempo está vindo. Claro que deu a entender o que aconteceu. Eu estudar toda vez que eu tô na pista. Isso eu comigo mesmo, tá? Eu fico lá batendo cabeça. Chamo o chora pra gente ficar num túneis muito louco aí. E a gente fica delirando ali no que eu posso melhorar. Setor por setor. Aqui eu não quero. Aqui eu quero. Então aí é um negócio que eu faço mais... Se vocês quiserem, até eu posso até pegar um momento lá do que a gente fica fazendo pra passar pra vocês. Porque eu sou um cara muito antigo nessa parada, né? Então eu não uso telemetria. Eu sei sentir a pista. Eu sei sentir que eu acertei, que eu errei. Pela sensação que eu tenho na moto, como eu saio e como eu entro na curva. Então é isso. Eu venho no meu onboard, eu comparo uma coisa com a outra. Falo, puta aqui ó, delírio aqui. Aqui ficou bom, isso aqui, pô ali. Aí eu vejo um outro piloto, vejo a espalhada que ele deu ali. Pô, ele deu a espalhada ali, veio o tempo. Pego a câmera de cima que às vezes a etapa tá fornecendo. Vejo onde o cara tá indo e tal. Então esse é a minha forma de evoluir. Porque eu acho que é mais fácil, tá? Então a 10, filhos, ela tá sendo uma grande aliada nesse quesito. Então uma das provas do lance é essa aqui, ó. Onde que você usa aqui na janteira de obra em 4? Falei 34. Tá com 35 quase. Você quer sair um pouquinho bem ou você quer fazer? 34, né? Foi 34. Foi 34. É. É longe. Beleza. Tá. Isso aqui de ter vindo a mais é um outro lance que aí é uma estratégia que eu e o Xolante burlou. Fucks. Não posso, velho. Porque é estratégia de corrida, você tá ligado, né, velho? Todo mundo assiste aqui. Então a hora que eu der um parei, tamo nóis, tio Guaidinha, aí eu passo pra vocês. O que que eu tô te falando? Eu tô usando agora 34 da dianteira. Pronto, dica? Dica aí, filhos, todo mundo, hein? 34 da dianteira. E isso veio por causa da 10. E melhorou muito nas 60. E aí eu não usava nunca 34 em pé largo. Porque a gente tem aquela... Ih, vai escapar da dianteira. Caraca. Nada. Não dá nada. Então, isso foi uma coisa que eu usei. Claro que a gente tá falando de supercorsa, né, filho? Então, um supercorsa SC1 na dianteira, um supercorsa SC2 na dianteira, um K1K2 na dianteira, um Power Cup 2 na dianteira. É isso. Ou até um... Mesmo assim eu não riscaria, mas até um SP vai na dianteira, pode ir também. Certo? 34. Não é esses pneus? Não é essa calibragem. Aí você pode trabalhar 31, 32 e já era, beleza? Então, eu tô falando de pneu Xtreme. E isso é uma coisa muito importante também, filhos. Vocês veem meus vídeos, vocês sabem que eu tô usando o melhor do melhor dos pneus. Então, não adianta você com um Valdomirozinho, querer fazer o que eu tô fazendo de pneu top. Porque não adianta. E o que eu tô falando é essa linhagem de pneus. Beleza? A carcaça do SC1 é muito macia. Então, a Libra mais alta, ela me permite um ataque melhor de curvas. A transição muito mais rápida. Eu não perco tempo. E ainda assim ele consegue ser o suficiente pra frenagem. Só que eu não ia testar isso nunca se eu não tivesse a 10. Por quê? Porque o que você faz com a 1000? Você transforma quase tudo em V, que é aquele vídeo de curva que eu já falei. Você ganha, não no passo de curva, mas o quão você ataca, levanta e vai embora. E pra atacar, levantar e vai embora, você tem que ter uma dianteira rápida. E a 1000 é pesada de dianteira, porque você vem muito forte. Como que você vai ter uma dianteira rápida? Tendo a calibragem mais alta. E isso eu já, desde o primeiro dia que eu andei com a 1000, eu já fui arriscar uma calibragem mais alta. Porque o conjunto, a ciclística, chassi, suspensão, tal, permite isso na 1000. Uma calibragem mais alta pra eu poder fazer esse ataque. Porque ela vem estourada. Vem... Aí você... Bum! Já dá aquela trocada, né? Estoura outra lá pra trás, tudo já vai estourar lá pra sair aqui, ó. Igual o Allen. Aí você freia. Fala, caraca, caraca, caraca. Não vai entrar, não vai entrar. Você solta, eu falo, pá, aponta e vai embora. A 1000 tem isso. Aí você fala, nossa senhora, como que entrou? E aí quando você deixa a calibragem mais alta, você fala, fucks me. E vai embora. E aí eu coloquei nas 600 e aí fica assim, fucks me. É, 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 fucks me, é, 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 vai embora. Então, é... Foi uma coisa que eu usei da 1000, nas 600. Porque Interlagos, o que eu falava pra vocês? 32. Eu usava 32. E eu usava 32. Na Capuava, 33. Por quê? Porque eu não tenho uma frenagem tão forte igual a de Interlagos. E aí lá tem aquelas coisas, pá, 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 pá. Então eu preciso de uma molda mais rápida. Só que aí eu falei, não. Eu acho que dá. Se eu tô usando no litrão 34, na meia, vai dar isso aí. Então, coloquei, gostei. Foi um negócio que eu trouxe pra essa etapa. E, cara... Luxo. Então, a 10, ela tá me ajudando muito em relação a 6. Se eu não ficar vagabundo na 6. Porque senão você anda pra trás. Porque a minha era muito mais forte, era muito mais fácil. Você chega na 600, acha que tá com uma ninjinha. 400 e não consegue desenvolver. Então, é... É saber juntar as duas coisas. Porque você acaba evoluindo se você não souber entender o que cada uma. Então existe uma readaptação que tem que ser feita rápida. Que é tipo o câmbio padrão, tipo o câmbio invertido. Você demora um pouco, né? Fica naquela. Então, ela ajuda, mas ela pode atrapalhar muito mais do que ajuda se você não tiver a noção do que você tá fazendo, certo? E aí, eu já tinha pego isso da 10. E tem uma outra coisa importante que vocês têm que se lembrar. Porque a sensação que eu tenho é o cara falando assim, Ah, mas a 10 tá te ajudando pra 600, então eu vou comprar. Só que quanto tempo você tem de experiência? Eu tenho um ano de 602, 3. Eu tenho 10 anos de 600 experiência. Então, a 10, ela tá me ajudando. E existe uma coisa na vida, na vida feliz, que você tem que entender, que o tempo você não consegue comprar. A experiência você não consegue comprar. Você tem que passar por ela. Você tem que adquirir conforme as coisas vão acontecendo. E não tem como você ser mais rápido do que isso, porque você tem dinheiro, porque você não sou o que, porque você fez um soque online, lá, 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 lá. O tempo, o tempo é rei. Entendeu? Então, eu tô falando isso, pelo amor de Deus, só pra você entender um pouquinho, porque senão você acaba se machucando. Você vai fazer uma cagada. E eu não quero que você faça cagada, entendeu? Então, a mil, ela ajuda, mas você tem que entender ali e trazer aqui o que pode ser de benefício dali, mas não esperar dali aqui. Não sei se ficou muito louco, mas é isso. Então, filhos, o intuito da 10 era mesmo pra me ajudar nas 600, porém, as coisas que eu tô percebendo aí, que eu tô encaixando aqui, tem sido muito interessantes. Então, uma das coisas que eu aprimorei foi a calibragem, e a minha transição nas 600, ela tá melhor devido a 10 ser mais pesada. Então, por enquanto, essas são as duas aprimoradas que eu dei. Conforme for trazendo mais coisas, nós vamos bater no papo e together. Teve um filho que teve, acho que dois testigos, assim, pô, que eu virei 42 com a 6, você acha que dá pra virar com a 10? Cara, a 10 é pra virar uma, igual a minha, 39, 40 reloginho, né, tipo 40, 39, porque a suspensão no dianteiro ela tá original. Então, é pra vir 39, 40, 39, 40. Esse é o sambinha, entendeu? Só que é óbvio que se eu pegar a mil e chegar amanhã, a interlagos eu vou virar bem mais alto que nas 600, porque eu tenho que entender tudo. A relação que eu vou usar, a forma que ela me entrega, como ela contorna essas curvas, porque eu tô andando num lugar que não tem nada a ver com a interlagos. Então, tudo muda. Como ela espalha, o acerto, a pastilha que eu vou usar, entendeu? Então, tem uma série de coisas que tem que fazer antes de vir o tempo. Então, não vai ser, chegar lá, vai virar 39, não vai, vai virar mais alto. Vai virar 45, 46, sei lá, e depois vem 43, vem 42, estabiliza, entendeu? Beleza? Porque tem carinho, a morte tem vida. Patrícia, cabeça preta, é isso. Bom, filhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo chegando a total, aguardo o próximo. E é nózes! Ai!